O Dica Simples hoje traz para vocês a receita de um detergente brilho alumínio inox com dois ingredientes que você tem em casa. Então, para nossa receita nós vamos usar esses dois ingredientes que você tem aí na sua casa. Gente, e o resultado é impressionante, tá? Vocês vão surpreender com o resultado. Então, você vai tirar aqui 100 ml, tá? Do detergente, que nós vamos usar só 400 ml. Então, 100 ml você tira e nós vamos usar duas colheres de sopa de óleo, tá? Óleo de soja. Eu estou usando essa marca aqui, mas você pode usar o que você tiver aí da sua preferência. Eu só não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui, gente, porque não tem muita coordenação não, sabe? Eu acho que eu vou pegar um copinho e vou passar ele para o copinho para me virar. Oh, meu Deus! Vou colocar aqui no copinho, gente, para eu poder virar na minha garrafinha ali, tá? Gente, é muito simples de fazer e vocês vão se surpreender com o resultado. Eu peguei essa receita lá no canal do Paulo Adriano, eu fiz e estou apaixonada com o resultado. Aí você vai colocar as duas colheres de sopa de óleo, aqui dentro do seu detergente, tá? Pode usar aí o detergente da sua preferência. Você nunca mais vai querer comprar brilho alumínio. E é muito simples, abriu a tampinha, tá? Tem que apertar ela ali, ó, não pode estar aberto. Pressionou, fechou. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agitar bem, tá? Para que esse óleo misture bem com o nosso detergente, então você não compra brilho alumínio antes de ver esse vídeo. Assiste até o final para vocês ver o resultado, gente, porque eu estou apaixonada, estou surpresa. Aí depois que você agita bem, e é só isso, gente, já está pronto o nosso detergente brilho alumínio, inox e desengordurante. E agora, para provar, gente, que funciona mesmo, olha a situação dessa tampa. Ela está bem suja, está bem gordurosa. Olha, isso é gordura, gente. Então, vou fazer o teste aqui com vocês, tá? Vou pegar aqui a minha buchinha, não tem nada, e vou usar um bombril, gente, porque eu amo usar bombril, tá? E agora, gente, eu vou colocar o nosso brilho alumínio, que já está pronto. Vou colocar ele aqui no meu bombril. E eu estou aqui com um pouco de água, vou fazer o teste aqui mesmo com vocês, tá? E além, gente, de dar o brilho, ele tira gordura, tá? E vocês vão se apaixonar com esse brilho alumínio, porque vocês vão fazer ele, é fácil demais, é bem rápido de fazer. E bem econômico, e você tem todos os produtos aí na sua casa, que são só esses dois. Eu vou deixar o link do canal do Paulo logo aqui embaixo, tá, gente? E olha só, gente, eu nunca imaginei que o óleo fazia isso, que o óleo dava brilho. Peguei essa receitinha lá no canal do Paulo Adriano, fiz, apaixonei, e compartilhar aí com vocês, né, gente? Coisas boas são pra compartilhar. Dicas aí de economia doméstica. E aí depois vocês vão lá no canal do Paulo Adriano, porque lá tá cheio de receitas top, gente. E agora eu já vou tirar aqui, ó. Enxaguar, né? Olha só isso, gente. Espetáculo, olha o brilho. Meus amores, olha só o resultado do nosso detergente brilho alumínio inox. Olha pra isso, gente, que espetáculo. Incrível, eu estou apaixonada. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É muito simples, é muito fácil de fazer, com ingredientes que você tem aí na sua casa. E essa é a nossa dica de economia de hoje. Então, deixa bastante joinha aí pra fortalecer o canal. E se você não é inscrito, já se inscreve, clica aí no sininho, pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Me segue também lá no Facebook e no Instagram. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.